Música Olha aí gurizada, estamos aqui na praia de Imbé Olha o pessoal carrafiando aí, safra da tainha aqui em Imbé Hoje eu vou fazer uma pescaria de tarrafa Hoje vai eu e meu irmão dar uma pescada aqui Vamos mostrar pra vocês aí, daqui a pouco Vamos ver se vai pegar algum peixinho aí ou não Vou começar filmando ele E aí Jaime, vai dar umas tarrafiadas aí Jaime Vamos, vamos, vamos pegar umas tarrafas aí Então vamos ver se vai sair alguma coisinha aí Vamos lá, vamos lá Pega a primeira tainha aí que depois eu vou Olha aí gurizada, olha o muvugo de pescadores aí Vamos pela beira Olha aí, olha Eu não contei, mas eu acho que tem mais de 50 Se vocês não dão bola ali aqui Tá vendo umas ondas fortes aqui na beirada Ô Lucas, aí, acertou? Aí Lucas Aí, acertou? Vai lá que eu vou pegar minha tarrafa lá Olha lá Lucas É lá lá, é lá lá É lá 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 eu Tá pronto? Nossa Aí sim E aí E aí E aí Muita gente, muita gente aí, pouco peixe É, hoje É, hoje de manhã tava E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, nós pegamos uma terrafeada, pegamos oito de manhã E aí, gurizada Mais um peixinho, saiu, só que esse aqui não é tainha Isso aqui é pescada Isso é uma pescadinha Eu pego pescada e roubava o meu Só tainha Olha aí, saiu uma pescada bonita Olha aí, que show Claro, pescadinha e trinha, hein Filetal, um baita filetão Olha aí, olha o horário que você tem que pegar a terrafeira do mar, hein Olha aí Depois de dez anos, você pegou uma terrafeira pra tirar Comecei que rendeu, hein Vamos ver uma tentada agora, vamos ver se eu vou pegar mais uma coisa Olha aí, a noite tá dando peixe da noite A última terrafeira, abre aí Ai, eu deixei cair uma boa Ai, eu deixei cair uma boa Tem, tem, tem quatro tainha, né Quatro tainha Quatro tainha, três roubalos E duas pescadas E aí, gurizada, olha aí, ó Saiu uma, duas, três, quatro Quatro tainha Saiu duas pescadas Duas pescadas grandezinhas aqui, ó Isso aí é uns roubalos Isso aqui não apareceu na filmagem Mostra o tamanho da tainha aí pra ver Olha só Olha o tamanho das tainhas É que aqui, eu tô bem na frente da luz Dá pra fazer assadinha Tainhazinha top, ó Tudo tamanhozinho bom Olha o tamanho dessa aqui Essa aqui Também comprida E não deu pra filmar todas Aquela ali, acho que nem saiu na filmagem Não, é Ah, o Lucas que, que, que De manhã peguei bastante É, o Lucas de manhã pegou bastante No primeiro round da pescaria Eu cheguei no segundo round, né Mas tá bom, ele Saiu um frito aqui pra nós Isso aí É, gurizada Chegou o fim desse nosso vídeo aí Foi uma pesca assim, ó Que eu fazia tempo Fazia dez anos que eu pescava Na rafa, na beira do mar E eu mesmo pesquinha aqui De manhã, na pesca do meu sobrinho, com o Lucas O Lucas, ele acertou um cartoube aqui Ele pegou uma baita Um monte de tainha, né Aí eu consegui ainda acertar Um cartoubezinho aí Peguei três ou quatro tainha Ele ademirando mais Saiu um barulho, mas Ah Ah Tainha, tem pescaquinha O Lucas E ele, bem bom A cara aí, que tá ligado A gente tá ligado, né Não tem nada, pesca aqui Valeu, gurizada Esse aí é uma pescainha diferente Nossa, eu tenho muito na hora Mas valeu, gurizada Esse aí Não esquece de se inscrever no canal, lá Mas, nossa Pode ir embora Eu sou o amigo Até o próximo Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto